E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Filão, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, estamos aqui, rapaz, já dá pra fazer um tipo de vídeo que eu fiz no FIFA 20 também Quando o Gabigol acabou o contato dele com o Flamengo, né? Antes o Flamengo exercer a opção de compra que tinha junto ao Inter de Milão Que é mostrando o Brenner, ele acabou de aparecer aqui no FIFA 21 Ele apareceu aí no Cincinnati, que é o time que ele foi, né? O time da MLS, time dos Estados Unidos Jogou muito do São Paulo esse ano e acabou indo para a MLS Então, consequentemente, também apareceu no FIFA Então vamos dar uma olhada como que ele tá de overall, os stats E também ver a face dele, se tá boa, se tá ruim Porque vai ser face genérica, né? Então vamos esperar aí que seja o mais parecido possível Mas sempre lembrando que seja uma face genérica Deixa o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho que é muito importante E me segue nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram Todas aqui embaixo também aqui na tela Então, ó, já peguei aqui, ó, Cincinnati e Portmouth Vamos buscar aqui o Brenner lá no fundo Que deve estar, né? Leve ser o último, acabou de ser adicionado E tá aí, ó Nossa! O Brenner com duas estrelas de drible e duas de perna ruim? Para! O Brenner, ele é no mínimo quatro de perna ruim E finta sim, ele não é um driblador Não dá muitos dribles, então acho que três tava bom Mas duas Os goleiros têm uma Ele tem uma estela a mais que os goleiros Tem ali duas de perna ruim, duas de drible Né? Alta média Ele tem mais pace do que chute Que eu acho que deveria ser pelo menos um pouquinho Mais equilibrado, né? Tipo um 7x6, 7x6 ali Tem um bom pique Aceleração, posicionamento É uma coisa que ele tem muito bem também Frieza, que deveria ter um pouquinho mais Eu acho que num todo O overall não tá ruim Né? Eu acho que poderia ser no máximo ali uns 75 No mínimo esse mesmo Então entre 72 e 75 Eu acho que tá de bom tamanho pro Brenner aí Nossa, ele tem seis de manejo de goleiro ali Tem um passe curto razoável também Não tem nenhuma característica diferenciada, né? Então, mano Nossa, 2x2 é muito pouco Um cara que finaliza com qualquer perna Ele tá sempre dentro da área Sempre bem posicionado A perna que cair ele chuta e faz muito gol Né? No sub-15, no sub-17 Foi assim E no profissional também, né? Esse ano foi um ano bem especial Pra carreira do Brenner A carreira que quase acabou esse ano, né? E o Diniz deu um voto de confiança pra ele E ele conseguiu fazer um ótimo ano Ajudando muito o São Paulo aí nessa Briga pelo título, né? Que chegou até 7 pontos na frente E infelizmente acabou Hoje, no dia que eu tô gravando Já não tem mais chance de ser campeão, né? Chances matemáticas Então, olha lá Saí aqui Vou entrar aqui no replay Pra dar uma olhada na face Eu lembro que eu fiz esse vídeo aqui Com o Paquetá Quando saiu do Flamengo E também fiz com o Gabigol O do Paquetá Tava aceitável O do Gabigol nem tanto Vamos ver a do Brenner aí Eu espero um cara Com aquele cabelinho curto O Cavanhaque, né? Vamos dar uma olhada aqui Como que vai estar o Brenner da massa Eu vi que ali A munhequeira no pulso já tem Então já dá um Faz parecer mais, né? E também a chuteira amarela que ele usa Olha lá É, tá igualzinho Vamos virar ele Vamos virar ele, ó Camisa 9 e tal Munhequeira no braço esquerdo E... É Não parece o Brenner, né? Não parece o Brenner E se você for olhar de longe assim Pela chuteira e pela munhequeira Ajuda muito a parecer Mas a face mesmo Eu não gostei De verdade eu não gostei Não ficou legal Faltou ali lábio Faltou o nariz Um pouco maior, né? A sobrancelha não tão fina Mas é isso aí Comenta aqui embaixo o que você achou, né? Sobre o artilheiro do São Paulo nesse ano aí Que foi para o Cincinnati Agora tem no FIFA É um cara que pode chegar a 84 de overall Ele pode aumentar 12 de overall aí No modo carreira E em média, né? Claro que o cara pode chegar até 99 Mas se você treinar ele mesmo Aliás, sem treinar Ele chega a 84 Treinando aí ele pode chegar no overall Que você quiser, né? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui galera Até mais Tchau 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 Tchau